Bom meus amigos, boa noite a todos e todas Como dizem, bastava dizer todos que Jesus Cristo Quando falava ao público As multidões, ele nunca diz todos e todas Todos já são todas E todos Bom, saudação a todos os conterrâneos Paraibanos, pernambucanos, cearenses De qualquer uma das regiões do Nordeste do Brasil Essa cantoria, hoje É uma comemoração do aniversário do amigo Zé Pereira Parabéns a Zé Pereira nessa oportunidade Os amigos se encontram na sua festividade E desejam da alegria, amor e felicidade 47 de idade se mantém na mesma linha Então os meus parabéns Pra ele a dona deusinha Que tem mais felicidade Sem vezes do que já tinha A Zé Pereira e sua gente Por mais um ano de idade E a união excelente Que aonde existe união Ou a voz de Deus tá presente Zé Pereira e sua gente E a minha medida meia Não só parabéns a ele Que hoje aqui teve a ideia De fazer a cantoria E reconquistar a plateia Que o rapida galileia e a santa mãe infinita Derrame graças e glória na casa que Zé habita Que no lar que tem amor sempre a vida é mais bonita Dona deusinha é bonita e existe um debate aberto Na união deles dois e eu sei que Zé é esperto Mas não existe homem grande sem ter mulher grande perto O homem pra viver certo e tornar-se uma bandeira Pra gargalhar ser feliz e pra sorrir a vida inteira Precisa que ele tenha ao lado uma companheira Essa é sua companheira que tempera a sua janta Que anima as cantorias na noite que a gente canta Se tiver em alta em casa Dona deusinha é a santa Ela sorri e ele canta Nenhum dos dois se maldiz Ela fala e ele escuta Ela escuta o que ele diz Uma mulher honesta Todo homem é bem feliz Promove a festa que quis e por isso é que se dá bem Nas cantigas que promove e chama o povo O povo vem Pereira estando feliz Ela está feliz também Jesus disse muito bem e a união se compôs Um riso da juventude e felicidade depois Por isso nunca faltou o amor perfeito entre os dois O casamento dos dois O casamento dos dois Maldade não atropela Não tem briga nem ciúme nem mentira e nem sequela Eu não sei o mais feliz se é José Pereira ou ela E hoje é a data bela desse amigo do poeta É mais um ano de vida que pra José se completa Por isso meus parabéns pela data que completa Sua casa está repeta de oração e santuário Oh que data abençoada Que dia extraordinário Que Pereira comemora Esse grande aniversário Dia extraordinário De um dos grandes do país Sei que seu filho é o Hélio A sua nora é Thaís E a neta que vai dar Você vai me deixar mais feliz Dona deusinha é feliz E Zé Pereira está contente Também tô muito feliz E externo no meu repente Eu tenho sessenta e sete Tenho vinte em sua frente Sua nora está presente Esperando uma menina Que vai ser para os avós Mais uma graça divina Um registro de paulista E o sangue de nordestina Vai nascer uma menina Pois a vida tem mudança Que só tem felicidade Casal que tem confiança E felicidade duplica No lar que já tem criança Eu acho que esta criança Já escuta a nossa voz Vai ser prazer para os pais Orgulho para os avós Alegria para os vizinhos E um prazer para todos nós Eu vou externar a voz Nessa noite de alegria Descobrir o que puder Na paisagem da poesia Aqui pra dona deusinha E pra Zé que aniversaria Se é hoje aniversaria E nós vamos comemorar E a sua neta bonita Que está perto de chegar Esse é o maior presente Que a nora pode lhe dar Pereira vai adular E essa neta é de valor É neta filha do filho E o filho é progenitor Que eu não conheço um vovô Pra não ser anulador É um fruto do amor De Werd e de Thaís Por isso que vamos dois José está muito feliz Deus vai ganhar mais um anjo E um herdeiro pra o país E o Werd e de Thaís Breve vai tomar chegada Quando o dia acontecer Que a data estiver marcada A caminha já está pronta E a boneca está guardada O dia do camarada Hoje é comemorado E da sua linda neta Próximo dia consagrado E eu quero estar presente No dia do batizado O feto é abençoado Pra o casal ter influência Vai crescendo e engateando No começo da existência Dentro do jardim da vida Crescendo em plena inocência Mais um ano de existência Na vida de Zé Pereira Deus abençoe esse amigo E sua esposa e companheira Por hoje, por todo o ramo E por toda a vida inteira Breve vai fazer carreira E essa bela criançola Vai se abraçar com boneca E correr atrás de bola E ver essa filmagem de hoje Do cantador e viola Eu trago a minha viola Pura mente brasileira Essas cordas de metais Esse bojo de madeira Que é o melhor presente Que eu tenho pra Zé Pereira O Hélito e a companheira Sua deusa predileta Pereira e dona deusinha Não se zanga nem se afeta Que espera brevemente A chegada de uma neta E aqui está o poeta Cantando com lucidez Obrigado a Deus Pai O divino rei dos reis Abençoe a Zé Pereira E proteja todos os reis Não é a primeira vez Que pra Zé Pereira eu canto Recebo de Jesus Cristo Reflexo do grande santo Que eu pedi um tanto a ele Ele me deu outro tanto Esse repente que eu canto Com frases sentimentais Dedicada a Zé Pereira Um amigo de amor e paz Mas ele merece muito E eu posso dar muito mais A cantiga que ele faz Nesse som harmonioso Nessa máquina que me filma E nesse brilho luminoso Com a força lá do alto De Cristo Deus poderoso É um momento gostoso Que aqui tranquilo há visto O apoio dos amigos E as bênçãos de Jesus Cristo Que o amigo Zé Pereira Merece mais do que isto Vejo o filho de Calisto A quem eu tinha amizade Morava no Calambange Lembro da propriedade Naquela época que eu tinha Dezesseis anos de lá Eu vendo o Tico Pinheiro O Pinheiro não está distante Estou vendo o Campina Grande Vendo um anel de galante E quando vejo o seu vital O brejo santo está perante Quando vejo no instante Zé Sales de livramento E o seu filho Alderley Parece que no momento Estou vendo a lua brilhando Lá no nosso firmamento Nogueira nesse momento Eu vendo-me vem a sorte E meu amigo Nonato Que a nossa amizade é forte Parece eu estar no triângulo De limo e do nome Vendo essa pessoa forte Que é Moura de Paulista Parece eu ver o meu veículo Correndo em cima da pista Pra escutar Belarmino Nosso maior repentista Sei que Moura tem Paulista Guardado em seu coração Eu vendo ele Estou ouvindo A voz da minha canção A zoada do Piranhas Que vem cortando o sertão Eu vendo esse cidadão Moura de Tenente Ananias Geral do Caminho Nero Que em todas as cantorias Faz lembrar seu caminhão Em cima das rodovias Toninho nas cantorias Dá-me alegria sem fim O vale dos dinossauros Que é verde como um jardim Parece que eu vejo Sousa fazer sorriso pra mim Eu vendo perto de mim Toninho esse camarada Me lembro do nascimento Da prensa e da ramada Da terra dos dinossauros Como assim foi batizada Eu vejo esse camarada Que você sabe quem é O nosso amigo vital Que é gente de muita fé Parece que eu vou bem perto Da estrada de Catolé Vendo esse amigo de fé Que é o jovem Adalberto Almeida que está no ouvido Sentadinho ali bem perto Vejo a estrada da vida Que pra onde eu vou dar certo Hoje é um debate aberto A cantoria da gente Ou esse canto seguro E Sebastião canta quente E as duas máquinas ligadas Entre os fios e do repete Eu quero daqui pra frente Fazer um belo pestim Que o colega cante bem E que eu não cante ruim Pra eu nada lhe dever E nem você dever a mim Felicidade sem fim E sei que você me acompanha Seu fracasso leva e peia Que quem fracassa não ganha Você não vai fracassar E que se fracassar apanha Façamos uma campanha De cantador de cartaz Seu peso é cantando muito E se você vai cantar mais Todos dois seguindo o livro E sem um dos dois ir atrás É um cantando os currais E outro rebanhando os bois Um roçado de milho E outra baixa de arroz E no final ficam sabendo Quem cantou melhor de nós Aqui estamos nós dois A batalha é minha e sua Se eu fizer a seresta Você vai cantar na rua Que se eu pegar o sol Vou assim sustentar a rua A coragem é toda sua E já que eu não tenho revolta Se você for preso Eu interfiro na escorta E se alguém me amarrar Sei que o colega me solta Pois não teremos revolta Então vamos trabalhar É você firme no chão E eu também cruzando o ar É você enchendo o rio E eu desgodando o mar Quando a gente terminar Vão julgar nossos papéis Saber perto quem eu sou E saber tudo o que tu és E se eu merecer nota 9 E você ganha nota 10 Pode aí meter os pés Que eu tenho a coragem minha Vamos fazer a viagem E cantar a noite todinha É eu dirigindo o trem E você consertando a linha Como dois galos na linha Nós hoje estamos lutando Eu arranhando o colega E o colega me arranhando Mas no final da batalha Vão saber quem sai ganhando Então vamos trabalhando Os versos meus e os seus Você rezando pra os santos E eu rezando pra Deus É eu dirigindo o carro E você enchendo os pneus Vamos confiando em Deus E nessa mesma diretriz Eu vou com Nossa Senhora E você Aí não maldiz É ao lado de Jesus E de São Francisco de Assis Pois é tão canto infeliz Que eu vou nessa caminhada Pode apromar o seu carro Deixe que eu mostro a estrada Pode abrir a cancela Deixe que eu danjo a boiada Se a carga for pesada Se a carga for pesada Você não se desanima Eu prometo conduzir A outra carga de rima Ao invés de aliviá-lo Coloco mais peso em cima Pra ninguém perder a rima E nem cair em buraco Pode medir a farinha Que eu vou amarrando o saco Pode abrir o seu circo Deixe que eu levo o macaco Já que você não é fraco E laurimpino não é falho Bota o porto atrás do boi Vira toco, quebra galho É um sustentando a marra E outro botando o chucário Então vamos sem trabalho Seguir nossa devoção Vamos fazer uma guerra De repente de baião Pode dirigir o bíssil Que eu derrubo o avião Colega Sebastião Conte aí com seu parceiro Vamos esquentar a taxa No meio do fugareiro Um que vai mexendo o caldo E outro botando o tempero Pode seguir companheiro Cante do tanto que eu canto Siga aí sem ter medo Que eu vou sem sentir espanto Garanta aí sua parte Que a minha parte eu garanto Eu já conheço o seu tanto E se tiver mais tanto pode Vamos tranger essa burra Que nós tiramos do lote Um sustentando o cabresto E outro metendo o chicote Vamos garantir o dope do jeito que o povo quer Pode trazer ministério que eu garanto o chanceler Pode perfumar a cama que eu enfeito a mulher Do jeito que o povo quer Vamos fazer movimento Hoje seremos dois padres com o mesmo mandamento Um abençoando os noivos E outro faz um casamento Eu elevo o pensamento e a minha categoria Você dirige seu carro e este sua bateria Hoje a quem vai ter de tudo Não tem a cantiga fria Na carga da cantoria Quem não puder não se meta Vamos carregar o jegue que possui a pele preta Uma bruma da cangalha e outra ancoreta Vamos encher o planeta da casa de Zé Pereira Pode levantar o teto que eu seguro a cominheira Pode riscar o seu carro que eu levanto a puerra Do teto pra cominheira Pra trabalhar Deus me atiça Eu vou provar um colega Que nós não temos preguiça Um carregando o tijolo E outro amassando a camisa Vamos ver quem sei aqui Só pra cantar equilibrado Garanta aí o seu peso Que eu sou um peso pesado Pode trazer a panela Que o pirão tá temperado Nós vamos para o roçado Um atrás, outro na frente Lá na frente você vai Vai cavando a terra quente E abrindo a boca da cova E eu colocando a ciment Então prove que é quente Pra cantar a noite inteira Arrepio o seu cabelo Que eu assanho a cabeleira Esquente que eu já tô quente Que só brasa de arruera Nós somos dessa maneira Cortando as terras vermelhas É um abrindo o chiqueiro E outro juntando as ovelhas É um colocando os caipos E o outro botando as telhas Vamos estentar as orelhas Aproveitar o embarro Solte aí a boiada Que eu selo o seu cavalo Pegue os ovos da galinha Que eu tiro as penas do galo Para nós não tem abalo Se com você eu me afino Pode confiar no taco De Moacir Laurentino Que é coroa experiente Que canta dele menino Pode tocar no seu sino Que eu garanto o ambiente Se firme na sua ideia Que eu sou firme no repente Que Sebastião da Silva É rei mas é valente Nós plantamos a semente Para colher no meio de maio Um que vai juntando os frutos Outro ajeitando o balaio E quando eu entro numa briga Perco a vida mas não saio Em junho, abril e maio Em outubro ou em janeiro Seja em qualquer mês do ano Eu sou um velho guerreiro Mas só bato no colega Se ele me bater primeiro Eu confio no parceiro Desde da primeira etapa Você não é traiçoeiro E eu não pego na garapa Mas quem me der um tabefe Pode aguardar com uma tapa Não sou o maior do mapa Nem sou o menor também Não sou maior que os outros Nem menor que ninguém Mas tenho todo o talento Que qualquer poeta tem Eu já sei que canto bem Você nunca cantou ruim A nossa dupla é segura Nosso tamanho é assim Dois ou três na minha frente Mais de mil atrás de mim Vamos fazer um festimbelo Pra o povo freguês Cantar com toda alegria Trabalhar com rapidez Pra fazer a cantoria Que Pereira nunca fez Não é a primeira vez Que eu vim cantar Pra Pereira E também pra Dona Deusinha Sua grande companheira Vamos misturar as frases Igual a Língua e Feira Eu nunca cantei besteira Gosta de bom argumento De poeta que improvisa Que canta e que tem talento Que a minha cantiga é séria Que sofreram no convé Eu se não puder Mas tento diariamente cantar Se é no mar ou se é na terra Um dia se eu vou mudar Pardo do lombo da terra E monto no lombo do mar Então vamos trabalhar Com a nossa pura seita Com cantoria divina Com uma mensagem perfeita Pra fazer a cantoria Que até aqui não foi feita É bonita a sua empreita Com tudo que Deus doou Você é avô e pai E eu também pai e avô Você sabe o meu tamanho E eu também sei o que sou Eu sei que Deus me criou E pra cantar o dom me deu A poesia divina No meu espírito nasceu Que você já se conhece E eu também sei quem sou eu Você não leva pneu E todo tempo canta glória E o moás e laurentino Todos conhecem a história Não dou o gogó pra corda E nem a mão pra papatória Nunca gostei de vangloria E de papulagem também Só sei que tenho talento Que o bom repentista tem Mas não dou meu espinhaço Pra cangaia de ninguém Você sempre cantou bem E a todos sensibiliza Ninguém bate no seu lombo Nem rasga a minha camisa Nem ninguém vai derrubar E no meu gogó ninguém pisa Eu tenho essa cara lisa E uma conversa chata Mas a minha cantoria É boa por exata E o nó que eu tô cantando Nem o satanás diz De cantar ninguém Limpada que eu já conheço O seu tanto Todos conhecem meu nível E o meu dom que é quase santo Tô cansado mas aguento Tô velho mas ainda Só uma coisa eu garanto É me firmar na cantiga Rezo se for pra rezar Brigo se acontecer briga O mocotó do meu boi Dente ruim no mastiga Eu nunca gostei de briga Desespero e nem refrega Eu tenho toda certeza Que é assim o meu colega Deus abençoou meu dom E o satanás não carrega Então aqui meu colega Está feita a cantoria A nata já esquentou Carreguei a bateria E essa era a diversão Que Zé Pereira queria Esquentei a cantoria Que era o que eu tava querendo Igual a óleo esquentado Ou a panela fervendo E um punhado de caroços Um subidouro e desceu Eu defendo esta viola Minha doce companhia Porque ela é companheira Das noites de cantoria Dos momentos de tristeza E das horas de alegria A defendo todo dia Com os seis arames finos Que ela faz toca na alma De todos os nordestinos Foi quem me ajudou criar Em casa os quatro meninos Gosto dos arames finos Desta viola querida Porque toca a noite toda Nesse meu colo de espida E ela é quem me ajuda Conseguir o pão da vida Essa viola de espida Toca de forma moderna O seu toque me domina O seu ritmo me governa Curvada em cima do peito E escorada em minha perna Essa viola moderna Que a vida me ofertou Ela sempre vai comigo Pra todo canto que eu vou Verdadeira responsável Do grande artista que eu sou Ela sabe quem eu sou E da minha mão não se some Me ajudou Dar de vestido Os filhos mataram a fome A terra vai me comer E o cubim também me põe A viola me deu nome Me fez viver mais feliz Ela é quem ouve tudo O que a minha boca diz Ela é quem me acompanha De norte a sul do país É a viola que eu quis Pra não caminhar à toa Ela é quem me dá pão E dá roupa minha patroa Não tem perna Porém anda Não tem asas Porém boa É essa viola boa Que tanto me faz sorrir Que toca pra tanta gente Pra pouca gente dormir Viola já me levou Onde eu não pensei de ir Ela deu pra Moacir Carne pra assar na brasa Me deu água mineral Tirada da fonte rasa Minha única companheira Quando eu tô fora de casa Leva pão pra minha casa Leite e qualquer alimento Foi tocando na viola E esse divino instrumento Que eu conquistei A mulher com quem fiz o casamento Ela deu-me apartamento Que a minha família mora O cume pra meus meninos Teto pra minha senhora Ainda me deu outras coisas Que eu não vou dizer agora Essa viola que chora É quem traz a melodia Quem toca um doce baião Deixou escrito no livro O nome Sebastião Me deu terra Deu mansão Na região nordestina Me deu uma casa boa Pra eu residir em Campina Às vezes eu tenho raiva E a viola me domina A viola que se afina E acompanha o meu gogó Também me deu uma casa Que eu resido em Caicó Ela é quem me acompanha Quando eu tô chorando só A viola é meu xodó Minha vida, minha palma Se eu tô doente, ela cura Tô com raiva, ela me acalma É amiga das passadas De sangue, de carneal É essa viola calma Que me segue até o fim Que vai para as diversões Pra festival e festim E quem quiser que eu morra Logo tire a viola de mim A viola deu pra mim Título grande e muita glória É a viola que livram A moacida palmatória Não posso ter outra coisa Faz parte da minha história Essa viola é a glória Vencer nas lutas que eu vou fazer desafio Comigo já foi ao Rio E em São Paulo Deu-me abrigo Brasília, cidade nova Em Goiás novo e antigo Em todo canto que eu piso A viola está comigo Me deu casa Deu-me abrigo Me deu terra e animais Já me levou a Brasília Ao Rio A Minas Gerais E se a viola se quebrar Em quem eu confio mais Viola me deu a paz Deu-me riso Deu prazer Me deu a água que eu bebo Deu-me o pão para comer E se tomarem essa viola De que diabo eu vou vir Ela já me deu comer Na hora da pitidão Ganhei muitos camaradas No compasso do baião Se eu quebrar essa viola Outra os amigos me dão Com ela eu toco o baião E faço minha cantoria Me acompanha de noite Me alimenta de dia Se não houvesse a viola De que diabo eu vivia Na noite de cantoria Comigo passa na tela Eu acompanhando o som Da minha viola bela Como eu não tenho emprego O jeito é explorar ela Com essa viola bela Meu nome ficou mais forte Sou conhecido no sul Lá no nordeste e no norte Viola eu ganhei no berço E sou largo depois da morte Essa viola é tão forte Vale mais do que um pano Ela acompanha o seu dono Quando ele está trabalhando É motivo de eu viver E com ela viver cantando A roupa que eu tô usando Foi a viola quem deu O carro que eu passeio A gasolina, o pneu Acho que sem a viola Sou poeta e não sou eu Já deu peça, deu pneu Pra o carro que o dono usa Já deu meia, deu sapato Deu calça, diz e deu blusa Se a mulher me abusa A viola não me abusa Minha mulher me abusa Minha deusa idolatrada Pois ela briga comigo Se eu arrumar namorada Mas se eu arranjar outra viola Essa daqui não diz nada A minha mulher zangada Tem hora que a cara fecha Só devido algum ciúme Um defeito e uma queixa Pode até deixar-me um dia E a viola não me deixa A viola não me deixa E não faz nenhum que chume Nunca cheirou minha roupa Pra saber se tem perfume Era a única companheira Que nunca teve ciúme Talvez eu me desaprume Sem a viola na mão Mas me animo cantando No compasso do baião Um grande reflexo de Deus Na noite de inspiração E a todos que aqui estão Quero agradecer aqui A todos nossos amigos Da família Mucuri Que há muito tempo eu não via Mas hoje à noite eu lhe zin Eu hoje aqui não bebi Pra garantir minha fama Não vou tomar cana boa Cisandre nem abrama Posso beber uma lágrima Que essa viola derra Essa plateia de fama Que observa a nossa escola É fã do bom cantador E também é fã da viola Que quando a viola toca A plateia se consola Meu menino teve escola Minha menina é formada A mulher graças a Deus Anda muito bem trajada A custa do som dolente Dessa viola enfadada Nessa minha caminhada Tenho versos na ideia E a viola também segue Essa ritmo pé Tudo eu agradeço a Deus Usar viola e a plateia Às vezes eu ganho a plateia Que na festa apareceu Perco um grande camarada E depois um ouvinte meu Mas minha viola é nordestina Como eu Muito feliz estou eu Nessa minha caminhada Eu só sou alguma coisa Com uma viola afinada E sem apoio da plateia Eu também nunca fui nada Uma corda enferrujada E um bordão quase sujando Um bojo meio enfadado E a minha mão me coçando Nela sobra melodia E no dom repente sobra Muito obrigada Eu estou dando A Manuel de Galante E também a Adalberto Que é um amigo importante E ao nosso Tico Pinheiro Que nos pagou Nesse instante Veio Manel de Galante Veio Manel de Galante E também o seu irmão E esses grandes camaradas Amantes da profissão E eu em toda brusa Sinto o cheiro do meu sertão Obrigado ao cidadão Que veio pagar a gente Ele estava lá por trás Porém deu um passo à frente Ele perdeu os seus vinte Porém eu fiquei com Deus Esse eu vi antigamente Encostado a meu viveiro Lá no velho Sinto Lages Perto do Geni Pateiro Dele eu não ganhava nada E hoje ganhei seu dinheiro Até meu bom companheiro Que é irmão de Vital Muito obrigado A você por pagar Ao festival E ao querido amigo Adalto Pela paga especial Esse amigo especial Não é pessoa diversa Acenando para a gente Na hora que a dupla versa Ele fez só o exaceno E depois a gente conversa Igual um tapete persa Aí está o nosso repente E Vital Muito obrigado Por também pagar a gente Você e o seu irmão É gente da nossa mente Sou construtor do repente No papel de cantador Mas Vital é diferente Trabalha e é construtor E através do telefone Atende-se A quem for Havia qualquer senhor Que paga na cantoria Se eu soubesse dos nomes A todos aqui diria Muito obrigado amigo Pela presença Do jeito que eu queria E você está querendo Vem o irmão de Manoel A quem homenagem Já aprendi outras coisas Brilhar na minha alma Refresca o meu pensamento A partir desse momento Peça quem quiser pedir Pague quem quiser pagar Ouça quem quiser ouvir Confie em Sebastião E acredite em Nova Cíntia Eu hoje não vou dizer que o cachorro Mordeu escolhendo o fim Mas repede meu talento Com quem eu canto Com quem eu canto e confie em Eu sei que é longa a estrada E eu nela sou caminhante Obrigado meu patrão Que será da gostante Eu pra ele um pigmeu E ele pra mim um gigante Geraldo é rei do volante Dirigindo caminhão É de tenente Ananias E o grande é seu torrão É aquele mesmo estado Que mora Sebastião Eu conheci no seu chão Ele criatura grata Lá de tenente Ananias Ele é lá do sítio mata Onde tem de inverno é bom Mas sendo seca maldada O Hélio é pessoa exata Para me ajudar E agora vejo o alemão Na cantoria chegar Onde está Zé Ismael Diga se vai devorar Zé Afonso Rei Pagai Ele agradeço nesse instante Ele é irmão de Manel Aonde foi habitante No município Campina Lá da vila de Galante Também conheço Galante Que é perto de Campina Que fica em cima da serra Aonde cai a neblina Uma das áreas mais belas Da região nordestina Galante é lá de Campina Onde o mal eu não espero Terra do avô de Cássio e também do grande Romé O que endireitou Campina e ficou do jeito que eu quero O meu abraço sincero O meu abraço sincero eu mando pra Carmelita Ela é de Caruaru Uma cidade bendita Nasceu ali no agreste mais em São Bernardo Minha amiga Carmelita Minha amiga Carmelita Hoje se encontra o presente Eu vou lhe presentear com oferta de repente Cantado na minha alma e tirado da minha mente No nada eu estou contente Eu estou contente sentindo a sua presença Toda noite que lhe vejo sinto uma alegria imensa Você faz como poeta, como quer e como pensa Eu cumpro a minha sentença Que for por Deus decretada Levo a carga que Deus fez naquela época passada Sem reclamar a ninguém se for maneiro pesada Obrigado ao camarada que é filho de livramento Meu caro amigo Zé Salles que chegou no nosso evento E o seu filho ao derrolete tem o mesmo sentimento O querido livramento terra que o Olívio nasceu Que também foi cantador, viveu, cantou e morreu Mas na sua lucidade foi poema e morreu Pois lá o Olívio viveu, cantou e findou com fé Valdir também nasceu lá que eu conheço Ele quem é, é do sítio Sarapó, mas diz que é de São José Eu ali fiquei de pé sem achar nada ruim Perto de Itaperuá, Cariri muito ruim Mas porém fica aproximado as terras em Itaperuá É perto de Itapetim, eu conheço o que é que há De São José dos Cordeiros, de Estevro e Itaperuá Se houver uma estrada também já passei por lá Conheço o Itaperuá e amo bem esse projeto Onde a família Vila constrói um grande projeto Terra do governador do Gil ao Terceiro Eu conheço todo afeto, toda aquela tribuna A terra de Abitias, grande artista sem furtuna E também o berço imortal de Ariano, sua sona Ali é uma tribuna para a família Vila Toninho, ex-promotor, já reposendo-se lá Quem vai a nenhuma vez ainda deseja voltar Lá é o mesmo lugar do grande Vital Farias O berço de canhotinho que viveu de cantorias Que aonde cantou para o povo distribuíram a igreja Lá naquelas freguesias eu confesso que cantei Zé Vicente nasceu lá, uma notícia que eu sei E as coisas da minha terra sei que eu jamais deixarei Grande poeta de lei que na nossa história há Manoel Francisco Neto que também viveu por lá Que nasceu em Livramento e morreu em Taperuá Assunção é bem pra lá, mas fica muito vizinho E pra o povo da agora em diante que vem de Juazeirinho Tem uma estrada pra patos que passa por Salgadinho Vou seguir outro caminho nessa nossa brincadeira Tomar um pouco da água ou então uma primeira E depois canto as coisas que a nossa plateia quer Se é porão ou gemedeira, se é cestilho ou se é martelo Qualquer estilo eu garante pra besteira Eu não apelo na voz de quem canta bem Todo estilo é muito belo Pois eu também não apelo nem vou fazer coisa boa Nem vou me queixar do sol, nem me queixar da garoa Pra quem sabe trabalhar toda a cantoria é boa Eu já fui solicitado e você está convidado Que eu tô ficando arranhado como um filé de pedreiro Mas comigo, meu parceiro, que canta e xia e canta E Deus querendo a gente canta no velho quadrão mineiro Adalberto se levanta como uma coragem santa Ele aqui não se espanta porque é carizeiro Ele nasceu bem ali, São Domingos do Cariri Mas não esquece daqui, ouvindo o quadrão mineiro Eu muito conheço ali, essas terras percorrem São João do Cariri e de Serra Branca, não tem Eu já sei que o companheiro é conterrante igual eu Em São Domingos nasceu um cantando um quadrão mineiro Mas agora apareceu o outro conterrante seu Que em São Domingos nasceu esse grande companheiro É Inácio, Teodato, Coração Buizato Com quem se faz um contrato cantando um quadrão mineiro Viveu no cheiro do mato do seu carinho ingrato Quando mais novo era um gato, quando ele era solteiro Mas deixou o seu viver e está vivendo por cá Nunca se esqueceu de lá, ouvindo o quadrão mineiro Inácio, Teodato, Coração Buizato, Coração Buizato Aonde o verão grosseiro vem nos causar desengano Assombra o paraibano que canta quadrão mineiro Cariri e paraibano chove pouco a cada ano Mas possui um povo humano, nobre e hospitaleiro Em Cabaceira que eu sei a terra do bode rei Eu lá também já cantei de meu velho quadrão mineiro Eu esse ano passei na terra do bode rei Para os amigos cantei nesse torrão verdadeiro O cheiro caririzeiro eu trouxe no meu nariz E trouxe para o sul do país cantando o quadrão mineiro São Domingos é feliz no recanto do país Onde cantoria fiz bibi e ganhei dinheiro É terra caririzeira, alvo de José Ferreira É prefeito a vida inteira cantando o quadrão mineiro De Mufumbi, Catinheira, de Prauna e Arumeira Lá no chão sobra poeira, sabe disso companheiro São Domingos é guerreiro, quando foi a emancipada Estão fazendo a estrada e cantando o quadrão mineiro Passei naquela chapada, passei tangendo boiada Depois triei na estrada como poeta e vaqueiro E fui até a porquerão pescar com satisfação De atrair o camarão, cantando o quadrão mineiro O seu chão não é certão, mas é vítima de verão Na cruel desolação padece o caririzeiro E a água só tem o cheiro que raciona e cambina E breve essa fonte termina cantando o quadrão mineiro Uma cidade divina de uma gente genuína Bela faixa nordestina do nordeste e tão guerreiro Aonde eu canto o repente, aonde o sol é mais quente Eu gosto daquela gente que ouve quadrão mineiro Inácio, estou contente, vendo hoje aqui presente Você ouvindo o repente do cantador cancioneiro Trago do meu companheiro sincera recordação No canto do coração, cantando o quadrão mineiro Oh Inácio, meu irmão, me dê uma informação Paulo Neves, meu patrão, como é que vai meu parceiro E a deusa da sua vida, a sua esposa querida Dona Neves conhecida, ouvindo o quadrão mineiro Onde o povo me convida e eu ganho água e comida Daqui eu faço partida até pra o Rio de Janeiro Vou até pra o estrangeiro, se alguém me convidar Parar, não posso parar, cantando o quadrão mineiro São Domingos, o lugar onde eu já fui cantar Aonde posso lembrar, cantei e ganhei dinheiro Para o senhor Manoel Brai, isso há uns dez anos atrás Quase eu nem lembrava mais, cantando o quadrão mineiro Cariri dos campinais, campinas e sabiais Com os cantos naturais do lombo do tabuleiro Se ampara em pé de pereira e catingueira de cascada Velha terra judiada, que houve quadrão mineiro O cariri da poiada, da poeira, da estrada e da cancela escancarada Onde passa o vaqueiro, do arame, do curral, de jurema e matagal Mas lembra o seu pessoal, cantando o quadrão mineiro De paulista e de pombal, no nosso sertão central Que é minha terra natal, o piranhas é meu guerreiro A sombra do juazeiro, onde canta o passarinho Lá também fiz o meu ninho, cantando o quadrão mineiro São João fica pertinho e Serra Branca no seu ninho Cuxa e chora no caminho, todo o chão caririzeiro Eu conheço aquilo ali, São João do Cariri Solidade Parari, cantando o quadrão mineiro Eu sei que ali não nasci, mas Zé Aires é da Libra E São João do Cariri, que de lá é padroneiro Zé Aires é violeiro e no vale Jaguaripano Morreu eu me lembro, ando cantando o quadrão mineiro Olá Adalberto, meu mano, já resolvi o seu plano Cariri para Ibano, cantei para o companheiro Você agora está perto do seu cariri deserto Muito obrigado Adalberto, que ouvi o meu quadrão mineiro E nascei amigo certo, tava preso, estou liberto Porém agora eu desperto esse amigo verdadeiro Eu que fui prisioneiro dessa tão terrível Grato e na cadeia da saudade, cantando o quadrão mineiro E nasce pela verdade que me tem muita amizade E São Bernardo a cidade, esse nobre companheiro Fez intermediação pra eu ganhar com razão O título de cidadão, cantando o quadrão mineiro Seu Manel é um irmão, o que eu conheço a região Galante a habitação, o seu antigo mineiro Garanda é seu paradeiro lá na terra nordestina Mas quem domina é campina, cantando o quadrão mineiro O pão que é gente fina de Sousa, terra divina Pessoa que se domina ouvindo seu violeiro Venha pra cá de primeira, pra perto de Zé Pereira Para beber a primeira, ouvindo o quadrão mineiro Manel gente verdadeira em sua audiência primeira Foi na rádio pioneira do nosso solo trejeiro Gabriel meu companheiro, cantador de muita fé É na rádio Caturité, cantando o quadrão mineiro O bom amigo de pé que eu conheço ele quem é Já deu cachaça e café e rubacão pra o violeiro Porque no pá de rubão tem bode e arrubacão Tem viola e tem baião, ouvindo o quadrão mineiro Tem bebida e tem balcão, tem cizane, alcatrão, tem a carne, tem pirão, de boi, de pó, de carne Lá quem fizer paradeiro encontra comida fina da região nordestina Velho quadrão mineiro O bom é pessoa fina, seu bar fica na esquina Lá tem a pitucilina que serve pra o violeiro Tem cerveja bem gelada, tem a mesa bem forrada Baião de dois, carne assada e ouvindo o quadrão mineiro A comida é temperada pra quem de lá faz chegada O cheiro de carne assada que o vento carrega o cheiro Carne de pai de chiqueiro e carne de cabra assada Que encarçado não falta nada, um minho quadrão mineiro No pá desse camarada já fiz mais de uma noitada Já tomei muita lapada e comi carne de carneiro Já cantei a vida inteira pra ele e pra Zé Pereira Cantando a alma brasileira do reino padrão mineiro A cantoria primeira que eu fiz foi numa feira Perto da minha ribeira do meu torrão mineiro Eu e outro companheiro e vendo o povo me pagando Daí eu parto encantando No reino padrão mineiro Eu ainda estou lembrando de Rubão me apreciando E de Zé Pereira pagando o verso do violeiro Zé Pereira e sua esposa que ao seu lado repousa Ouve lembrando de Sousa o nosso padrão mineiro Meus netos moram em Sousa e a filha da minha esposa E minha também que repousa em Sousa torrão guerreiro Irrigação sorda feira no capim da vazante Onde a varz é verdejante, velho quadrão mineiro A Edalberto nesse instante seu pedido foi brilhante Cantei de forma vibrante ao lado do companheiro Mas não é que eu esteja cansado, aí me faço demorado Depois cantou do mandado do reino padrão mineiro Meu repente é temperado do jeito do amanteigado Pirão do tempo passado e carne de boi mandingueiro Corno de pai de chiqueiro e a carne na brasa santo A graxa se derramando e cantando o quadrão mineiro Se isso está me convidando e o número eu já estou notando Ele está me esperando muito antes de janeiro Para uma cantoria, para sua freguesia Vamos marcar esse dia ouvindo o quadrão mineiro A minha cabeça cria rumo e dá filosofia Expressão de cantoria do cantador verdadeiro Medito e acho roteiro e material pra cantar Nem falta nem vai sobrar Velho quadrão mineiro Mas acabou de chegar outro amigo exemplar É de Nelson pra escutar o cantador violeiro É de Nelson, venha urgente, fique mais perto da gente Vive ou só repente, gostar de fora também Vem andando lentamente e entrou no nosso ambiente De cá se a cadeira e se sente, venha o rio, o rio, o rio, o leiro Aí faça paradeiro, escuta o meu improviso E de você também preciso, cantando o quadrão mineiro Também chegou com sorriso um amigo que eu preciso Que gosta do improviso que é souzense verdadeiro Nosso Luiz de Oliveira, que estou na brincadeira Da festa de Zé Pereira, ouvindo o quadrão mineiro Coqueiro a bananeira, cerca quase souzense inteira Que é cidade hospitaleira e o seu sorriso é primeiro Quem ali faz paradeiro, vindo lá de bananeiras Faz inveja a cajazeiras, cantando o quadrão mineiro Doninho do nascimento, um amigo de primeira Ouviu cantoria séria e agora quer brincadeira Para divertir o povo Ai, 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 eu encantando mais remedeira Gente nova é de primeira, o que pensa tudo faz Quer ver gemer é o velho depois que se acaba o gás E a velha dizendo perto, ai, ai, ui, ui, já serviu, não serve mais Do velho, velho demais, gemeneira é engraçada Não geme cedo da noite e menos de madrugada Que o pavido é apagado, ai, ai, ui, ui, a bateria ria Ainda tendo namorada, toda noite ele me engana Ele só faz um menino qualquer dia da semana Se for de barro amassado, ai, ai, ui, ui, ou madeira de emburada E o cabo é que bebe cana e estrega todo o dinheiro A noite fica gemendo, chega, bata o travesseiro Vinda derramando gás, ai, ai, ui, apagando o candee O meu pai já foi solteiro, mas arranjou namorada Mas tá doente, velhinho, de bateria ria Quem tanto serviu pra aquilo, ai, ai, ui, ui, não tá servindo pra nada A minha vovó, coitada, tava velha e magricela Sacudiu o colchão velho pelo lado da janela E disse velho que abre a cama, ai, ai, ui, ui, que eu não preciso mais dela Todo Beto faz novela e tem noite que se engana Depois que sobra a glicose numa ressaca de cana Ai, ele finda mole, ai, ai, ui, ui, como casca de banana Eu tinha toda semana de mulheres sem vocês Depois dos 60 anos, meu povo, eu digo a vocês Quem amava todo dia, ai, ai, ui, ui, hoje é de mês em mês Quando eu tinha 26, fui lá pra de cabra macho Encontrava nas mulheres, hoje eu procuro e não acho O que era tudo pra cima, ai, ai, ui, ui, hoje está tudo pra baixo Não é que eu não seja macho, mas pretendo revelar Não dá mais pra limpar mato e nem pra planta cultivar Tanta melancia grande, ai, ai, ui, eu sem faca pra cortar Eu vivi de namorar, a farra era meu abrigo No lugar que eu tinha 30, hoje eu não consigo Não aparece uma doida, ai, ai, ui, ui, que queira falar comigo Nossa vida é um castigo, pra todo mundo é assim No começo tudo é bom, mas no fim tudo é ruim O que é forte no começo, ai, ai, ui, ui, acaba fraco no fim Fui um talento sem fim, mulher vivi namorando Toda noite a bateria gerava uma luz sobrando Estou como picolé, ai, ai, ui, ui, aos poucos me desmanchou Jovem vivi namorando em festa e em casamento Todas me chamavam gato, em baile ou qualquer evento E hoje só me chamam gato, ai, ai, ui, se for gato rabugênio Eu antes do casamento, tudo bom aconteceu Vivi igual a Roberto, dizendo o cara sou eu Porém tudo que era bom, ai, ai, ui, ui, chegou o tempo e comeu O cara também fui eu, hein, é bom e manifesto Hoje em dia não sou eu, para vocês eu atesto Que ficou somente a cara, ai, ai, ui, ui, a vida comeu o resto Eu para qualquer coisa presto, não pensem que é brincadeira Eu sei que cresci bastante como planta na barreira Mas todo jeito de cacho, ai, ai, ui, ui, que derruba a bananeira Não pensem que é brincadeira, que eu estou falando a verdade Para um homem do meu jeito isso não é novidade Quer passar pelo que eu passo, ai, ai, ui, pois fique comigo 68 de idade, eu vivo com alegria Faltando dois pra setenta, não tenho mais bateria Acendeu antigamente, ai, ai, ui, ui, mas apagou-se hoje em dia Eu tô na mesma dominha, faltando dois pra setenta Pra certas coisas de fato ainda tenho a ferramenta Mas se acender o farol, ai, ai, ui, o meu dínamo não aguenta Eu quando tinha quarenta, fui quente como um tição Já dei desprezo a mulher, já fiz muita ingratidão E só sirvo pra dar conselho, ai, ai, ui, ui, mas pra outras coisas não Já fui muito caranhão, ia todo camarim Namorava em clube, em festa, em baile, em butiquim E hoje eu sou caro mulher, ai, ai, ui, para fazer chá pra mim Em farri, em butiquim, ganhei muito quebra-gai Hoje já tô diferente, vou farrar me atrapalho Mulher que me procura, ai, ai, ui, ui, está perdendo o trabalho Esse é nosso trabalho, tudo isso é brincadeira Que quem pediu foi Toninho nessa noite brasileira E nessa farra a gente passa cantando uma noite em ver Me desculpe a brincadeira que muita gente não quer Eu não atingia os velhos, a moça, nem a mulher Envelheceu, fica assim, venha lá de onde vier Se canta o que o povo quer, enquanto a noite não passa Mas isso não é abuso e nem também arruaça Que gemegueirei assim, sem brincar, não vejo graça É para o povo achar graça que eu tô cantando e brincando É para ver a plateia beber, ficar gargalhando Que aqui não é velório para eu ver ninguém chorar Eu só sei cantar brincando, toda vida foi assim Agradeço a quem gosta, me perdoe, quem acha ruim Mas quando eu tô no trabalho, a minha vida é assim Eu já disse que tô ruim, estou feito como alguém Cansado quase setenta, faltam trinta, dois pra cem Porém não que eu tenha nada com frieza de ninguém Mais um cidadão de bem que é o nosso camarada Pediu pra gente falar sobre a vida da estrada Do homem caminhoneiro levando carga pesada É a volante agarrada na mão que ele mais precisa Calma o gelo da noite, gelada a sua camisa Se for assaltante pega, se é bandido não avisa Caminhoneiro precisa calibrar todos os pneus Testar todos pisca-piscas com os sentimentos seus Seguir pegando o volante e andar confiando em Deus Ele e os colegas seus com as camisas suadas Da meia noite em diante enfrentando as madrugadas Ele e o seu caminhão tombando as cargas pesadas Vai nas curvas das estradas cumprindo a sua missão Uma hora no calor e outra na acerração Sua vida está entregue a Deus e ao caminhão Uma hora é no Maranhão enfrentando o desafio É uma noite em São Paulo no calor ou menos frio Uma hora parando em Brasília, no Piauí e no Rio Ó rapaz, esse desafio é o grande pega-pega Se alguém lhe pega e carona ele lhe dá e não nega Se falhava o guarda muda e se dormia o ladrão pé Se falhou o guarda muda e se dormia o ladrão pé Dorme em pedaço de lona que às vezes é necessário O patrão que enriquece é mísero o seu salário Ainda tem que dar propina a guarda rodoviário É pequeno o seu salário que ele vive consumindo Descendo ele é mais ligeiro, mas é devagar subindo E precisa ter mais cuidado pra não dirigir dormindo Vive descendo e subindo, dirigir é sua sina Que gasta com óleo diesel, com petróleo ou gasolina E o lucro do caminhão vai gastar na oficina Tanto faz daí Londrina, nas terras e do Paraná Lá no Rio de Janeiro ou Itamaracá Tanto faz na Paraíba, Rio Grande ou Ceará No canto que ele está trabalhando é a missão Sua vida é entregue, a estrada, o caminhão O patrão ficando rico, quem o lucro é do padrão Seu mundo é um caminhão e é no rolante agarrado A carga pesada leva daqui para outro estado Sua casa é a cabina e o canto que está sentado Pré-Geraldo, meu prezado, cantamos com alegria Sob a vida na estrada, no asfalto ou rodovia Ele é caminhoneiro e era isso o que queria No Pará ou Rio Bahia e ele vive se esforçando Deixa a mulher em casa e os filhos partem pensando Quando medita um minuto, aí termina chorando Nosso amigo Zé Pereira, grande, nobre brasileiro Diz obrigado a Rubão, que é um nobre companheiro E mandam também um abraço a Cecílio Cabireiro Alemão é verdadeiro e nosso José Ismael Está também aqui presente exercendo o seu papel Escutando a cantoria da origem de Cordel O amigo Manuel e sua esposa também E o caro galego Andrade, pessoa que quer o bem Quando vem a cantoria sempre ouve pagamento Nogueira tem outro paraibano chamado Tico Pinheiro Que todas as cantorias ele é nosso companheiro Meu caro Tico Pinheiro já pagou muito obrigado Pra Ademar, Paraíba e eu vou mandar um recado Se não pagou, pague agora que eu não sei cantar fiar Até mais eu estou sentado Tudo que é pra não perder meu tato E ainda quero lembrar de Luiz Cara de Gato Diga se é gato de casa ou é o gato do mar Luiz, aqui não tem rato, mas por favor pode entrar Luiz, o cara de gato é pessoa popular Isso tudo é brincadeira e ele vai me desculpar Veio nos prestigiar, nonado Castro sentado Tentou ir o nascimento a quem eu te convidado Lá na cidade de Sousa, sorriso do meu estar Belo é amigo, prezado, o seu valor não rebaixa Está aqui com sua esposa, vai pagar a mesma taxa Belo pode não ser belo, mas a sua esposa acha Aragão que não relaxa pelo comparecimento Ainda tem Chico Oliveira que é um grande talento Nosso manel de galante, Marcelo do Nascimento Se isso Felipe apresenta o que está na cantoria E agradecer a ele nesse momento eu queria Se ainda não gastou nada, gaste a sua quantia Eu já fiz o que podia, mil elogios já fiz Você dobrou o papel, o que é branco da cor de giz Eu vou chamar Chico Maia que tem grande piretriz Francisco Maia é feliz, está conosco também E o caro Valdegre, Enéia, as pessoas que eu quero bem Um cidadão de valor que não engana ninguém Luí Fosse que ainda vem e depois da gente chamar Ainda tem José Vicente, figura espetacular Que compra por qualquer preço a cultura popular César Saraiva é sem paz, César possui as ideias De ouvir as nossas cantigas e as nossas melopeias Da mesma maneira abraço o caro Valdegre, Enéias Essa é uma das plateias que a alegria duplica E aqui tem um apelido que chamam de Tiririca Com dez Tiririca desse nossa bandeja está rica Diga quem é Tiririca, se está em pé ou sentado Se é Tiririca palhaço ou se é o deputado É o nosso Tiririca que tanto tem me escutar Eu estou aqui informado que Antônio Bezerra vem Depois que eu faço o chamado ele me aguarda também Que homem de ricas ações nunca desprezou ninguém Melzinho que eu quero bem aqui da churrascaria E se arada cobra morta chamara ele eu queria Cobra morta não me morde nem entra na fantasia Antônio eu também queria agora lhe convidar A lista perto do fim agora eu pude notar E se quiserem repeteco depois eu posso voltar Ainda quero abraçar o caro Chico Oliveira Você é o Tiririca desculpe a brincadeira Mas eu nunca tinha visto tão gordo dessa maneira Temos Luiz Oliveira e esse aí se chamou veio Esse aí chegou também e acabou meu aperreio Eu tinha um prato vazio e começou a ficar cheio Pra pagar no nosso meio veio aí essa senhora Essa aí é Deus e Mateu conheço desde outra hora Meus colegas cantaram numa festa da senhora Acima que o verso adora e a poesia lhe conforta Aqui tem um apelido que chamam de cabra morta Minha mente está trancada e eu vou ver se ele abre a porta Dona Deusinha conforta o amigo Zé Pereira Veio pagar ao poeta e levantar nossa bandeira E a amiga França e Mar já fez da mesma maneira Tiririca é de primeira e eu vou convidar bigode Eu sei que bigode vem e porque só chega quem pode Me ajuda eu comprar o leite e depois eu arranjo pode Antônio Bezerra pode pagar nossa cantoria Dá obrigada Antônio nesse momento eu queria Gostei da sua presença, seu apoio e a quantia Esse aí eu já sabia que me pagaria bem Esse povo é de primeira a quem eu convido bem Se eu for contar as pessoas já vieram mais de cem E muita gente ainda vem pra pagar ao cantador E eu agradeço a todos com carinho e com amor A noite lá fora é fria, porém aqui faz calor Só Jesus é sabedor das queixas que a gente passa Porém esse povo aqui com nada se embaraça Cantorilha sem o povo, esquece Deus, perde a graça Chico Oliveira, me faça favor de me informar Saudade de Chico Rosa, pra você posso cantar Porque é um amigo bom, jamais eu hei de faltar Em Chico eu quero falar e de falar tem o costume Francisco é de São Francisco, nome de alto volume Todo Francisco é um santo e toda rosa tem perfume Se Chico Rosa é o nome que merece ser lembrado Ele dele tem saudade como eu já estou informado E meu caro Chico Oliveira, por me ouvir muito obrigado Vou pra onde sou mandado, me mostre o papel que eu leio Se eu não lembrar do meu nome, mas lembro do nome alheio E toda aula tem livro e todo livro dá recreio Pra pagar de novo veio o caro Tico Pieiro Nem precisa pagar tanto, nem gastar tanto dinheiro Que você sozinho pode sustentar um violé Porém Tico é pioneiro e está em todas as filheiras É empregado em São Paulo, já venceu tantas barreiras Tudo que arranjou aqui, comprou casa em cajazeiras Tico é de cajazeiras do sertão paraibano Viajei pra lá com ele quase no final do ano Porque eu tenho esse amigo como companheiro imã Tico é um paraibano que de cajazeiras vem Já tá ficando coroa e não sei que diabo ele tem Que chegou a essa idade e não quis casar com ninguém Mas amores ele tem e que já estou esclarecido Tico é meio cuidadoso que só namora escondido Mulher sei que Tico quer só não quer é ser marido Tico é todo desprendido de alguma prisão do lar Não quis casar com ninguém Agora eu vou avisar Que o homem pra ter mulheres nem precisa se casar Gosta de me escutar em qualquer um açuaio Pra namorar ele tem pressa, mas pra casar tem empaio Ele diz que casamento é bom, porém dá muito trabalho Tem casa tem assoalho pra que seu sucesso cresça Porém não quis se casar com princesa ou com condessa Que mulher não é de são, porém esquenta a cabeça É de bem que eu esclareça que é bom aonde estiver Não é preciso casar-se para possuir mulher O Brasil é democrata e cada um faz como quer Sei que Tico tem mulher e não casou ainda, rapaz Eu me casei, estou preso nas cordas Bem desiguais Pra tolerar muita coisa, me calei a velha Me casei ainda, rapaz, por uma grande influência Faço feira, compro roupa, gasto com a residência E pra sustentar casamento precisa ter paciência É preciso resistência pra essa carga pesada Para tolerar mulher ciumente e exaltada Que briga, mas não apanha e não sai arranhada em nada Tem mulher que é bem amada e o seu amor desempenha Mas tem mulher que é valente e pega logo um pau de lenha E nem se importa com a lei da tal Maria da Penha A lei da Penha não é lei que faz carinho Sem valente vira mole, quem grita fala baixinho Obedecer a mulher e ficar todo ajeitadinho Eu vou parar um pouquinho porque acho que é hora E o pedido de Cício nós vamos cantar agora E menina de doze anos pra moça que tanto adora E São José de Piranhas tem uma turma presente Que é perto de Cajazeiras no sertão do clima quente E quem é daquela terra gosta de ouvir repete São José antigamente se chamava Jatobá Lá por Romano é o Galvino que na nossa história está Quem tá lá quer vir pra aqui, mas porém jamais voltará A antiga Jatobá no recanto do Estado Pra baixo de Montorebe, Cajazeira está de lado A terra que Zé Lacerda ainda hoje é deputada Cidade do meu Estado, perto da mais linda pista E tem um síndio chamado Riacho da Boa Vista Perço de Pedro Bandeira, valoroso repete São José e é otimista e é perto do Ceará É São José do Piranhas que um dia foi Jatobá E Manel Galdino Bandeira também foi nascido lá Galdino morou por lá, se o espírito não me engana Outro gigante poeta, nenhuma voz soberana Legito representante da terra para a irmã É uma faixa serrana que está num grande embalo Tem Bonite mandou Montorebe pra frente Tem São Gonçalo Terra de Manel Bandeira andou montada pra cavar Viveu ele nesse embalo que eu estou fazendo aqui Eu me lembro que por lá morou o padre Levi O sacerdote valente que nabe seu coisinho Zé Pereira está aqui, conhece aquele caminho Marisopo e São Gonçalo e também Nazarezinho Que São José de Piranhas fica dali bem pertinho Outro São José pertinho que é da lagoa tapada Pras bandas do Piancó, como sabe o camarada Que foi terra do cangaço naquela época passada Raimundo Donato Castro, nosso amigo e nosso fã Está pedindo uma cestilha, nossa dupla titã Para cantar sobre ontem, hoje e amanhã Eu ontem também fui fã de Roberto e Vanderlei No presente eu estou sabendo, cantando o que não cantei No presente eu sei de tudo e no futuro eu nada sei Eu no passado votei em alguns candidatos meus Hoje canto para rico, para médios e para prebeus O do hoje eu estou sabendo, de amanhã quem sabe é Deus Por isso os candidatos meus todos ficaram para trás Os meus eu nem estou sabendo nesses dias atuais Porque se fosse hoje em dia eu não voltaria mais No passado os meus pais fizeram um grande projeto Hoje estou cantando alegre desde o piso até o teto Hoje canto para meu filho e amanhã para meu mar No meu passado inquieto que muito me viu sofrer No presente o meu trabalho faz meu nome aparecer No presente eu ainda canto e no futuro eu vou morrer Sei que ontem vim nascer minha esperança de vida Hoje eu vivo de subida, de estrada e de descida E amanhã só Deus sabe o que tem na minha vida Meu passado a minha vida começava os seus trajetos O presente é dos meus filhos e também todos meus netos No futuro eu estou sabendo ficará pra meu final Eu ontem tive uns afetos de repente rima e trova E agora no presente o meu riso se renova Hoje eu estou na cadeira e amanhã darei na bola O meu passado na trova de analfabeto e mestudo O presente eu estou sabendo de dúvida de assunto No presente ainda estou vivo e no futuro eu sou divino Eu ontem tive conjunto de trabalho com meus pais Eu hoje tenho alegria, tenho amor, carinho e paz Hoje eu ainda estou sendo e amanhã não serei mais Há muitos dias atrás eu nasci num pé de serra No presente eu estou vivendo numa lombada de serra Porém quem da terra veio no futuro vai pra terra Nessa vida tudo encerra em um ritmo de aventura Eu ontem estava no berço como criança segura Hoje estou no trabalho e amanhã não serei mais No passado de aventura eu fui novo, fui menino No presente ainda estou vivo, fui menino e amanhã não serei mais No passado ainda estou vivo, fui menino e amanhã não serei mais Mas no futuro eu não sei se estou na terra ou não serei No passado ainda estou vivo, fui menino e amanhã não serei mais No passado ainda estou vivo, fui menino e amanhã não serei mais